O novo anime de Dragon Ball Daima foi anunciado para outubro de 2024, exatamente daqui a um ano, e podemos ver no trailer que o Goku se torna uma criança, assim como em Dragon Ball GT. Então será que isso significa que teremos finalmente a canonização do homem Super Saiyajin 4? Eu não vou apostar nada por enquanto, porque tá tudo muito recente ainda, mas eu confesso que eu não sou nem um pouco imparcial quando se trata do Super Saiyajin 4, porque continua sendo o meu design favorito de todas as transformações, mas eu vou tentar ser o mais racional possível pra gente ver se isso faz sentido realmente acontecer ou não. Ainda falta um ano pro lançamento desse anime, mas as teorias já começaram. E se você quiser ficar por dentro de tudo sobre o lançamento do novo anime de Dragon Ball Daima, lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo e ainda ajudar a gente a alcançar a meta de 800 mil inscritos até o final desse ano, hein? Em dezembro a gente vai bater essa meta, você pode acreditar. Galera, semana passada aconteceu a Comic Con de Nova York, onde tivemos um painel com o anúncio do novo anime de Dragon Ball intitulado Dragon Ball Daima, que vai se passar entre os eventos de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Já faz quase 10 anos que os eventos da série vêm carregando o nome de Dragon Ball Super, passando desde o anime que estreou em 2015 até o filme do Broly e o filme Super Hero. Então essa nova série sendo chamada de Dragon Ball Daima sugere que o universo de Dragon Ball vai começar a respirar novos ares e vir com uma proposta bem diferente do rumo que a gente vem acompanhando desde então. Não é à toa que a gente pode ver isso pelo próprio trailer. No trailer a gente pode ver que as esferas do dragão parecem ser usadas por um vilão e com isso não só o Goku, mas vários outros personagens principais da série voltam a ser crianças. A gente vê o Vegeta, o Kuririn e vários outros, inclusive o Supremo Senhor Kaiô, que também se torna uma criança, o que foi bizarro porque ele teoricamente não teve infância, já que ele nasceu de um fruto já com essa aparência adulta. No painel da Comic Con, o próprio Akira Toriyama deixou a seguinte mensagem. Olá, eu sou Akira Toriyama. Atualmente estou trabalhando em um novo Dragon Ball. O título é Dragon Ball Daima. Daima é um termo inventado que em caracteres japoneses seria, né, Dragon Ball Daima, ou em inglês seria algo como Evil, que em português seria algo como Maligno, enfim. Devido a uma conspiração, Goku e seus amigos ficaram pequenos, mas para consertar as coisas, eles partirão para um novo mundo. É uma grande aventura com ação intensa em um mundo desconhecido e misterioso. Como Goku tem que compensar seu tamanho pequeno, ele usa o seu bastão mágico para lutar, algo que não se via há muito tempo. Eu criei a história e os cenários, bem como muitos designs. Na verdade, estou me dedicando muito mais nisso do que o normal. As coisas se desdobrarão de maneira próxima aos mistérios do mundo de Dragon Ball. Espero que todos gostem dessas batalhas diferentes do normal, fofas e poderosas. Então, com essa mensagem do tio Akira, a gente pode tirar algumas conclusões sobre a série. Primeiro, que mesmo depois de tantas e tantas décadas tentando se livrar de Dragon Ball, Dragon Ball não se livra dele. Não tem jeito, o homem vai morrer, ele vai continuar produzindo conteúdo de Dragon Ball até morrer. Mas, pelo menos dessa vez, a gente pode ver que ele está mais animado que o de costume. E isso, né, muito provavelmente se deve pela proposta desse novo anime, que é a retomada do Dragon Ball clássico, onde o foco maior era na comédia e na aventura. Inclusive com o Goku voltando a usar o seu bastão mágico, né, que até chegou a aparecer na abertura de Dragon Ball Super anos atrás, mas que nunca chegou realmente a aparecer na série. Outra consideração é que esse anime vai cagar completamente para a sequência de acontecimentos do mangá de Dragon Ball Super, onde a gente teve o arco do Moro e o arco do Granola. Eles vão seguir um caminho completamente diferente, e eu digo para vocês que, por incrível que pareça, isso não é uma grande surpresa, porque o anime de Dragon Ball Super sempre foi bem independente quanto ao mangá de Dragon Ball Super, né, e sempre escolheu seguir o próprio caminho, e a prova disso está nessa série. E não só isso, mas também, né, nos filmes que seguiram os acontecimentos de Dragon Ball Super também. E com essa nova proposta do Goku voltando a ser criança, a gente não pode deixar de lembrar que Dragon Ball GT também adotou essa exata mesma proposta. Só que o problema é que ou Dragon Ball GT não quis, ou não conseguiu manter essa ideia de aventura e comédia ali suave por muito tempo, e precisou de uma desculpa para que o Goku voltasse a ser adulto com uma nova transformação que foi o Super Saiyan 4. Eles tiveram que voltar atrás e aceitar que eles precisavam de novos power-ups, transformações, fusões e etc. Pelo menos essa é a minha interpretação do que aconteceu na época. E agora, com Dragon Ball Daima, a gente começa a se perguntar se essa nova série vai se manter fiel a essa proposta de aventura e comédia, ou se ela vai seguir um caminho parecido com o de Dragon Ball GT, e quem sabe finalmente canonizar a transformação do Super Saiyan 4 nesse novo anime. Olha, o grande problema, e o detalhe mais importante para que isso pudesse acontecer, é que quando o Goku foi transformado em criança no Dragon Ball GT, eles mantiveram a sua cauda. E como a gente bem sabe, o conceito do Super Saiyan 4 exige que o Saiyan possua a sua cauda. Segundo o próprio Hadjits, lá no começo da série, somente com a sua cauda um Saiyan pode alcançar o seu poder máximo, que seria através da sua forma de gorila. E o Super Saiyan 4, na prática, ele se comporta como se a forma de gorila, que só pode ser atingida com a cauda, se mesclasse com a forma humana do Saiyajin. Já no trailer de Dragon Ball Daima, não vimos nenhum Saiyajin com a sua cauda, quando foram transformados em criança. O que só dificulta muito a ideia da gente ver o Super Saiyan 4 sendo canonizado. A não ser que o trailer esteja enganando a gente, ou eles decidam mudar algumas coisas até o final, até pelo menos o lançamento da série, mais ou menos, né, no estilo Marvel ali de marketing. Particularmente, eu não acho que as esperanças estão perdidas, já que a Toei Animation é um furacão quando se trata de Dragon Ball. As coisas acontecem, elas vão acontecendo, e eles vão mudando, e vão adaptando, e vão tentando fazer o que vai dar certo, e experimentando, e seguindo em frente. Eu digo isso porque, por um lado, eles canonizaram o Broly no quarto filme, onde o sujeito aparece, mas, por outro lado, eles nunca chegaram a entregar o fanservice do Vegeta Super Saiyan 3 de forma canônica, né? Hoje em dia, eu acho que nem tem muita gente, né? Mas, esperando muito mais isso, eu fiquei empolgada com essa possibilidade, era mais quando o Dragon Ball Super estava no começo mesmo. Outra coisa é que, vimos que Dragon Ball Daima vai se passar entre os eventos de Dragon Ball Z e os eventos de Dragon Ball Super, o que faz com que a gente se pergunte se esse anime não vai ser só um grande filler, porque, tudo que acontecer nesse anime, teoricamente, não pode interferir nos eventos dos arcos que se passam em Dragon Ball Super. Ou seja, transformações como Super Saiyan 4 ficam ainda mais difíceis, né? De acontecer, se a gente for considerar isso. Mas, vamos ver se o Akira Toriyama vai ter, realmente, liberdade total pra criar uma série somente de aventura e comédia, ou se a Toy Animation vai querer inventar algo épico, e mudar o tom da série, assim como aconteceu com Dragon Ball GT. Por um lado, diferente de Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima está nas mãos do próprio Akira, e o velho se garante em fazer uma boa história que se sustente naquilo que ele mais gosta de fazer, que é aventura e comédia. Particularmente, eu acho que essa é uma proposta bem audaciosa, e eu fico muito surpreso, pra ser sincero, que a Toy tem aceitado produzir uma série como essa, né? Agora, a gente só não sabe se a série vai continuar com esse mesmo tom do começo ao fim. Se for uma série curta, mais ou menos de 12 episódios, como costuma ser um anime de temporada, eu diria que faz total sentido, sim, a Toy produzir uma série mais leve como essa. Agora, se for uma série mais longa, eu acho que eles vão precisar subir o tom pra algo mais épico, inevitavelmente. Fora que, como eu falei, essa é uma série que, teoricamente, não pode interferir nos eventos de Dragon Ball Super. Então, ela precisa ser muito contida, a não ser, né, que eles decidam seguir por um caminho de reboot, outra linha temporal, ou, no fim, todo mundo acabar esquecendo tudo o que aconteceu. Só dessa forma, eu acho que eles poderiam chutar mais o balde com esse novo anime. Agora, eu quero saber a expectativa de vocês pro anime de Dragon Ball Daima, e se realmente existe alguma esperança da gente ver a canonização do homem, o Super Saiyajin 4, inserido agora, né, nesse novo contexto. Lembra, mais uma vez, de conferir a sua inscrição aí embaixo e de ativar o sininho pra eu saber o feedback de vocês e, dessa forma, continuar trazendo mais vídeos de Dragon Ball aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!